O governo no mundo está a fazer a infraestrutura do país. Nós não estamos pagando o belastro e a placa de belastro é para pagar a infraestrutura. Nós estamos dizendo que o governo no mundo está a caminhar com o abo como o governo. Não tem placa bruta para realizar a infraestrutura. E agora nós estamos fazendo o projeto de private-public partnership. Porque nós não estamos juntos com o governo para realizar o projeto. Nós sabemos que tem diferentes maneiras para fazer. Nós estamos dizendo que o CFD está a fazer, não está a fazer para não fazer. Porque é algo que está guardado assim. O CFD está a fazer, não podemos abusar de isso. Então, eu pensei que eu tenho que colocar um plafão, que tem aqui, eu gasto com o abo para pagar para esse tipo de coisa. Então, é simples. E também é uma coisa que eu quero trazer um caso. Então, eu tenho que colocar uma pessoa para financiar o pago, porque eu tenho que colocar um banco para financiar o pago com hipoteca. E o banco está a pensar que tem aqui, eu posso pagar o back. Porque tem aqui, eu posso dar um alcançamento. Então, essa é a coisa que o CFD avisa, tem aqui o poder financeiro, o economia, e boa situação como está dentro, está permitido que eu não vou não poder pagar assim. E acaba não está indicando que o governo, que é assim, goloscaba. Porque eu quero ver que dois projetos, né? É Green Corridor e é Watt e Voss. Com o projeto não roupa grande, com a costa roupa e placa, com a rouba mesmo não tem. E plus, tem outro projeto não chiquito, não tambe, com o tambe da costa, e mirando a situação de maneira que está, o governo não pode pagar.